E aí pessoal, eu sou a Bruxinha e por favor vai deixando o like, se inscreve no canal e eu desafio todos vocês a assistirem todos os vídeos do canal Brick Games. Tem 1500 vídeos super legais e divertidos e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então peguem uma pipoquinha e façam uma maratona de todos. Valeu e agora vamos para o vídeo. Ai, ai, eu sou o Homem-Aranha e eu estou esperando aqui a minha amiga Arlequina porque hoje nós vamos virar policiais aqui no GTA V. E esse aqui é o meu incrível Aranha Móvel. Opa, fala aí Sr. Butocleide, beleza? Esse cara vai ser o meu colega de trabalho na minha nova profissão de policial. Ai, ai, que legal. Olha, a Arlequina está chegando aqui. Fala, meu amorzinho, como é que você está? Meu amor, tudo bom, Homem-Aranha? Tudo bom, Arlequina, e contigo? Gostei do assaveiro. Gostou, você não viu uma coisa ainda que eu aprendi, meu amor? Deixa eu te mostrar. O que você... Uau! Ela aprendeu a deletar assaveiro. Que legal, meu amor. Não, era isso, amor. Era isso aqui, ó. Pera aí. Deixa eu ver o que ela vai fazer, pessoal. Vamos ver o que a Arlequina vai aprontar dessa vez. Aproveita, hein? Aproveita. Eu, dois, três, vou rebolar em cima do carro do amor. Vou dançar aqui pra sempre com você. Sai do meu carro, Arlequina! O que tem vindo comigo? Galera, eu acabei de trollar a Arlequina e agora bora lá pra delegacia porque o coronel falou que vai ter uma missão épica pra gente começar a nossa carreira de policiais. Então, Arlequina, chega aí no carro. Senhora policial, você é muito bonita, hein? Quero me vestir igual você, senhora policial. Me dá atenção, irmã. O Arlequina não fala... Não, Arlequina! Não, Arlequina! Nós vamos ser policiais. Você não pode bater na oficial, Cleide. Ai, me desculpa. Desculpa, desculpa, Cleide. Parece o nome da minha tia. Vamos lá. Dá licença, senhora Cleide. Beleza, Arlequina. Agora nós vamos chegar aqui na delegacia porque nós vamos ter que vestir os nossos uniformes de oficiais da polícia e depois pegar o nosso super carro de polícia. Olha aquele carro ali, ó. Quando virar policial, eu vou prender ele, viu? Muito feio. Nossa, que carro horrível. Esse aí deveria parar na lei maria do carro feio. Você já ouviu falar da nova lei maria da moda, Arlequina? Beleza. Fala aí, pessoal. Beleza? Homem-aranha na área. Ah, oi, 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 senhor coronel. Então, eu fiquei sabendo que você tinha uma missão pra mandar pra mim e pra Arlequina e eu queria saber qual que é ela. Olá, para trabalhar de oficial, vocês têm que vestir o uniforme que está na sala ao lado e vocês vão fazer uma patrulha muito engraçada. Não é a patrulha canina, viu? Vocês vão passar pela rua 15 com a brother, passando pelo centro da cidade, depois vocês vão pelo esgoto, pegam a principal, vão para o interior da cidade e depois retornam aqui à noite, até às 10 horas. Tudo bem? Ah, tudo bem, senhor coronel. Nós vamos fazer essa patrulha. E aquele cara que estava sendo procurado, vocês já conseguiram pegá-lo ou ainda é a nossa missão conseguir encontrá-lo? Não, ainda ele não foi pego. Ele tem extremo perigo para a sociedade e principalmente para os policiais. Então, isso fica na missão de vocês. Legal! Nós agora vamos ser policiais de verdade, Arlequina. Bora botar nossa roupa de polícia. Eu acho que é por aqui a sala de roupas. É aqui? É por ali, irmã? Ah, é aqui dentro, é aqui dentro, é aqui dentro, ó. Tem que entrar aqui dentro aqui, ó. Pronto, entrei. Uau! Olha isso, o Arlequina! Nossa, que arsenal! É um arsenal bem pesado de armas. Mas eu já estou com todas as minhas armas do Free Fire aqui que são bem legais. Tá, agora bora trocar de roupa. Uau! Que legal! Minha roupa de polícia, Arlequina! Olha isso! Olha o meu, que bonito também! Nossa, Arlequina! Você ficou muito maneira com esses seus sinais de polícia pela roupa. E eu também, eu fiquei todo escurão, todo bolado. Agora, bora lá para fora. Muito bonito! Sim, muito bonito. Galera, vocês gostaram da roupa do Homem-Aranha? Comenta aí embaixo uma nota de 0 a 10 para a roupa de policial do Homem-Aranha. E agora, Arlequina? Ele está brincando ali. Agora, a gente vai ter que procurar o nosso carro para fazer a patrulha. O coronel disse que ele ficaria por aqui e que seria um carro especial. Vai ser muito legal. Mas não pode ser o seu mesmo! Nossa senhora! Que legal! Meu Deus do céu! Esse carro é todo nosso? Todo nosso! Olha esse! Que carro legal! Olha ele! Que linda! Hi-hau! Hi-hau! Olha, amor! Que carro legal! Nossa, ele deve correr muito. Vamos fazer um teste de velocidade com ele. Sim, amor! Vai! 3, 2, 1 e... Nossa, ele é muito veloz! Cuidado para não bater! Uou! Ai, droga! Ai, amor! Meu Deus do céu, velho! Eu não vou pagar isso, hein! Não, aquele cara entrou na curva e não deu seta. Ele que estava errado. Bora interrogá-lo. Vem, amor! Vem, amor! Pega o tênis! Pega o tênis! Ele está aqui! Está dormindo! Ele está dormindo! Está dormindo aqui no carro! Sai do carro, vagabundo! Vamos lá! Mão na cabeça! Mão na cabeça! Mão na cabeça! Mão na cabeça! Não pode correr, não! Não vai correr, não! Não vai correr, não! Não, amor! Não pode dar tênis ainda, não! Tem que esperar ele correr! Boa! Deu tênis! Está certo! Está certo! Pega esse tênis! Pega esse tênis na mão! Tira o carro dele daí! Esse carro vai ter que ser apreendido! Deixa eu... Deixa eu te ver! Deixa eu verificar a placa! Deixa eu verificar a placa do carro aqui na central, beleza! Olha, Leikina! Dois IPVAs atrasados! Pode mandar para o limbo! Vai, amor! Vai, amor! Estoura esse carro! Estoura esse carro! Estoura! Pode ir, irmão! Estoura o carro! C4! Pode ir! Nossa senhora! Que delícia! Está vendo, vagabundo? É esse que dá! Tu não pode dar IPVA! Aqui, ó! Toma aqui, ó! Vai correr agora! Vai correr! Ele está dando a fuga, amor! Vamos atrás dele! Vamos atrás dele! Volta aqui! Você não pode correr, não, vagabundo! Vamos! Não! Atira, não! Não pode atirar ainda, não, amor! Nossa senhora! Toma aqui, ó! Toma! Toma! Pega ele! Pega ele, amor! Pega ele! Prende ele, esse vagabundo! Bandido! 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 Dada, amor! Beleza, legal! Nossa, esse uniforme, ele tem superpoderes de... Ih, o bombeiro, amor! Ih, o bombeiro! O bombeiro vai apagar o fogo ali, legal! Vai, bombeiro! Bom trabalho pra vocês! Bombeiro, bom trabalho! Nossa! É muito legal ser polícia, Arlequina! Agora entra aí! Vamos pra próxima missão! Nós temos... Vai lá, bora, vai, amor! Vai ser de trabalho! Nós temos que encontrar o mafioso safado que a delegacia está procurando, porque daí o coronel vai ficar super feliz com a gente e vai nos dar um aumento e vai botar a gente como melhores oficiais da corporação! Moro, estamos indo! Estamos indo pra uma localização suspeita de que o nosso procurado máster, Selvin Quebatloly, ele deve estar por aqui no Motocube, vamos ver! Quebra o quê? Quebra toba! Quebra toli! Eu acho que significa matador de homens, em outra língua! Ah, deve ser! Vamos chegar na porra, amor! Vamos chegar na porra! Eu tô correndo! Eles tão correndo! Eles tão correndo! Vai, vai, vai! 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 Vai, vai pra cima! Em nome da lei! Volta aqui! Oh, meu Deus! Eu vou dar uma! Eu vou pro outro lado! Vê, amor! Ele tá fugindo! Tá fugindo, amor! Eu tô vindo pelo outro lado! Vou pegar eles! Cai no chão! Tem outra ali! Tem outra ali! Um eu consegui pegar! Eu vou pegar! Vou pegar! Aqui! Pegou a arma pra mim! Toma aqui! Tive que apagá-lo! Pronto, amor! Apaguei! Apaguei! Apaguei aqui também! Pronto, pronto, pronto! Pronto! Quebra toba! Deixa eu ver se ela é uma quebra tole mesmo! Eu acho que não é ele, amor! Não é esse! Pronto! Vem pegar aqui! A gente vai ter que procurar ele! Ele deve estar escondido! Vem, amor! Alguma coisa explodiu aqui! Explodiram o carro! Explodiram o carro aqui! Explodiram o carro! Eu acho que tem extintor! Tem extintor! Tem extintor! Nossa! Não tem não! A gente tem que descobrir! O que é que explodiu esse carro? A gente vai ter que ir numa perseguição, meu amor! Entra no carro! Entra no carro! Vambora! 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 Metralhano! É aquele... O cara tá no carro aqui! O cara tá no carro aqui! É! Mão pro alto! Cidadão! Mão pro alto! Amor! Corre atrás dele! Ai, meu Deus! Olha! Ele é dois pessoas! Atropelou o bebê Sonic! Ele atropelou o Sonic! Ai, droga! Vamos atrás dele! Ei, cidadão! Mão pro alto! Carado! Em nome da lei! Amor! Carado em nome da lei! Vamos ter que furar o pneu dele! Ai, amor! Corre atrás dele! Vai lá! Eu vou ver isso! Que é um talento! Ele tá atirando na gente! A gente tem... Ai, fomos ferrados! Cadê ele? Cadê ele? Ele tá... Ele tá... Corre atrás dele! Cê tá pulando os cidadões! Ai, droga! 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 Ele tá explodindo algumas coisas! Ai, amor! O carro dele tá furado ali! Ele capotou! Capotou não! Capotou não! Nossa! O carro dele caiu dentro do rio! Esse cara é maluco! Nossa! O que esse cara tá fazendo, cara? Ele tá furando o pneu dele! Tô furando o pneu dele! Tô furando o pneu dele! Ei, mão pro alto! Sai do carro! Sai do carro! Ele tá atirando na gente! Ele vai correr mais! Ele vai correr mais! Vou ligar a sirene! Ah, ele furou! Ele furou o nosso pneu! Ai, atrapalou o senhor! Sai do carro! Para ele! Para ele, amor! Tô tentando! Tô tentando, tô tentando na Arnequina! Mas tá difícil! Ah, ele rodou! Ele rodou! Ele rodou! Ele rodou! Ele rodou! Já sei! Já sei! Eu vou ter que... Ah! Ixi! O cara... O cara é bom do Drift! Eu tô com você! Toma aqui! Não é possível! Ele tá me dando olhar! Já sei, já sei! Ai! Ai! Droga, droga, droga! Ele saiu do carro! Ele saiu do carro! Ele saiu! Ele saiu! Persegui ele, amor! Perseguindo, tô perseguindo! Ih, ele vai nadar! Vai, 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 vai! Venha a Arnequina! Venha a Arnequina! Ai, eu tô cansado! O salto tá ruim! Salto alto tá ruim! Bota a mão pro alto! Bota a mão pro alto! Ah! Vou pegar... Ai, que... Persegui o cacetete! Cacetete! Ah! A mão pro alto, vagabundo! Sai daí! Isso que se escondeu na moita! Tu desculpa! Ai! 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 Eu me rendo! Toma! Ai, não bate! Ai, não bate! Toma! Eu me rendo, eu me rendo! Toma! Eu me rendo! Toma! Ai! Eu me rendo! Quem te mandou aqui, vagabundo? Ai! Eu te encontrei! É você! É você mesmo procurado! O super procurado da cidade! Toma! Ai! Ai, não, não me bate! Nossa, quer saber? Eu consigo! Eu sou a prova de batidas! Vou te sequestrar! Eu vou te... Eu vou te algemar! Vou te algemar! Fala a boca! Não tem que você me pegar aqui agora, ó! Toma! Aaaaaaah! Desmaiou, né, vagabundo? Bota aí! Yeah! Desmaiou! Consegui desmaiar esse vagabundo! Agora, é só eu ligar pro coronel que vou ganhar o meu aumento salarial e eu vou ser o herói da corporação de policiais! Yeah! Vou ligar pro coronel! Aqui, vou mandar uma mensagem pra ele! Agora, cadê meu... Minha tchutchuca, a Arlequina! Ele também furou... Amor! Arlequina! Consegui! Peguei ele! Cadê ele? Você pegou? Cadê? Peguei! Aqui, ele desmaiou depois que explodiu o barril aqui, ó! Ah, tá desmaiado! Você jogou uma tela em cima, meu Deus do céu! Otário! Por que que você tirou em nós? Toma! Ih, amorzinho, você tá do outro lado da grade pra mim! Tudo bem! Agora, basta nós voltarmos pra corporação que nós vamos ser os heróis, amor, da polícia! Isso! Ah, meu amor, volta ao beijo, hein! Hum, é verdade que eu quero dar um beijinho aqui dentro, amor! Não, aqui fora! É um beijo de comemoração do Homem-Aranha Policial e da Arlequina Policial! Ai, ai, que delícia! Tá bom, Arlequina! O Coronel já tá mandando a equipe de suprimentos pra vir aí coletar o corpo do Meliante! E agora é só a gente ir lá pra DP pra ver o que vai rolar!